Nos outros mapas, repito pela última vez Furias, escute isso O que vocês estão fazendo Nos outros mapas Não é errado Não é errado o que vocês estão fazendo Porque será que vocês só estão fazendo isso E aí vocês vão precisar Vocês vão precisar, sei lá quando Não sei se no RMR vai ser a hora que vocês acham Não sei se vai ser só no Major Se tem que chegar no Major primeiro Vocês vão precisar Sabe por que, Furias? Você está entediado? Junte-se ao Skin Club Participe de batalhas e compita com outros jogadores Você sempre pode jogar com bots Se divertir e ganhar o seu jackpot em Skin Club Além disso, o Skin Club possui provas justas Para que você possa verificar todos os resultados Agora sua conta tem um nível E você recebe caixas gratuitamente todos os dias Quanto maior o seu nível Melhores caixas você pode abrir gratuitamente Link na descrição A hora que o cara vem aqui Ele vai falar Pô, se o Fallen joga essa smoke aqui Pode ter 2B Pode ter 2,5 Pode ter 4A Pode ter 3,5 Pode ter 5A O cara já começa Pelo menos essa parte Ele vai ter que ver outra demo Ele vai ter que ver 8 Para ver outra tendência Saca? Então cara É Por isso que a Vertigo foi legal E não é nenhuma genialidade Não é genialidade Mas é uma coisa que a Fúria se deu ao luxo de falar Calma lá Esse jogo é assim que a gente acha que tem que jogar E o que a Fúria está fazendo nos outros mapas Repito pela última vez Fúria, escute isso O que vocês estão fazendo nos outros mapas Não é errado Não é errado É a sua maior característica E a sua melhor característica Acabei de mostrar um jogo Que vocês amassaram a call Não é errado O que vocês estão fazendo Porque será que vocês só estão fazendo isso E aí vocês vão precisar Vocês vão precisar Sei lá quando Não sei se no RMR vai ser a hora que vocês acham Não sei se vai ser só no Major Se tem que chegar no Major primeiro Vocês vão precisar Sabe por que Fúria? Porque quando eu entro no Skybox aqui Quando eu entro no HLTV aqui Eu não consigo colocar Fúria versus G2 treino em fevereiro Não aparece Não aparece pra mim estudar esse mapa Então quando os caras vão estudar a Fúria Aparece os jogos que ela joga em competição E ela vai precisar Imagina se a Fúria tiver duas Anciente Que o Cacerato morrer todo round jogando A sozinho Eu fiz essa brincadeira aqui Duas Anciente Que todo round que a Fúria dominar B O Cacerato joga A sozinho e morre Eles vão vir aqui e vão falar E a Poca Você ficou enchendo o saco A gente resolveu testar essa porra aí E é horrível Antes nós perdia no Clutch Agora nós nem no Clutch chega Porque o Cacerato já morreu Sabe o que eu vou fazer? Claro que eu vou ver, né? Se jogou direito no timing certo também Porque eu sou chato pra caralho Mas Eu vou fazer isso Sabe por quê? Porque a partir de agora Essa porra desse cara da A Essa porra desse âncora da B Toda vez que vocês estiverem jogando de um lado Ele vai falar Putz, esse pá tem um bobo Que vem jogar do outro lado Eu sempre mato ele Mas eu só consigo matar ele Se eu ficar aqui, tá galera? Não tem como eu sair E aí eu te falo Eu duvido Que em 10 jogadas O Cacerato morra as 10 Eu duvido 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 Tô sendo pessimista Falando que ele vai morrer 8 O Art falou várias vezes nos vlogs Que ele não quer seguir o meta Ele quer criar o próprio meta Ou adaptar algumas coisas A outros times E a merda está aí O cara quer inventar a roda Cara As palavras que às vezes vocês usam São mais fortes Mas Não tá de todo errado E não é o Art em si O que eu falei Eu odeio falar A pessoa Apesar da gente Dar às vezes A entender Que foi tal Que não foi Mas eu sempre falo A fúria no geral Realmente a fúria Ela está Há algum tempo Com alguns pontos Não é que isso Vai fazer ela ser campeão Mas com alguns pontos Que ela tá sendo Cabeçadura De não querer usar O César do Tiresse Tem que ser rápido E fluido Isso só vem através De muita repetição E condicionamento Times com muita resistência A implementar coisas novas Ficam pra trás Do meta Muito rápido Caraca né Acabei de falar De um jeito De um que fala Do outro Esse jeito Que o cara Falou Perfeito Concordo Mil por cento Cris Vargas Obrigado pelos dois meses Ninja Pro Que o Lurker Plano B É bom Todos sabemos Então é só a gente Fazer cinco Lurker Plano B Que nós ganhamos Todos os rounds Cara eu ainda brinco Que eu falei isso Na vertigo Então você que tá aqui Hoje Você vai me defender Quando isso acontecer Na vertigo A fúria ganhou E mesmo a fúria Tendo ganho Eu falei Não vai funcionar Toda hora isso O Yuri pegou Muita kill Nesse plano B Não vai ser sempre assim Mas isso é bom de fazer É legal Mas é legal Ainda quando funciona Teve mais na Elisa Foi mudança recente Todo mundo resetado E também todos Trocaram muito tiro Concordo 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 E esse é um dos pontos Parabéns Quem mandou isso aí Isso é um dos pontos Que o ciclo da fúria Vai se mantendo Felizmente Ou infelizmente Mas Nunca vergonhosamente Porque sempre É o melhor da região Então tem gente Que acha que Infelizmente Porque queria mais Tem gente que acha Que infelizmente Porque sempre se mantém Então a fúria Quando ela tem Um momento Que ela chega Num limite Ela faz alguma mudança Isso é uma inteligência Da comissão técnica Eu sei que a gente Tá adorando Nesse momento Só criticar Isso é uma inteligência Você chega Num limiar Você muda jogador Você chega Num limiar Você muda coach Talvez seja o único Artifício Que os cara Tenha Pra Pra dar Aquela renovada Nessa renovada O time jogar Melhor individualmente E ficar Esse ciclo Da fúria Né Mal Tamo triste Tamo mal Aí muda Alguma coisinha Melhora É melhor Do que qualquer Outro time Do Brasil E aí Você tem que seguir Tá ligado E uma coisa Que é engraçado Eu lembro Que a gente Reclamava muito Dos rounds Em vantagem Da fúria E a fúria Começou a jogar Um pouco diferente E hoje em dia A gente raramente Vai a fúria Perdendo rounds Em grande vantagem Então você vê Que existem Leves adaptações Você não precisa mudar O seu estilo inteiro Né É Apocão Você sabe dançar E aí